É sempre muito bom ouvir essa manifestação de vocês, que me enche de energia. Muito bacana, obrigado pelo carinho de sempre de vocês. Tocar em Feira de Santana pra mim é uma história muito positiva, porque em Feira de Santana sempre foi um palco importante pra mim, várias coisas que eu fiz em Feira de Santana deram certo na minha vida. Hoje não vai ser diferente, vou lançar músicas novas, mas aqui em Feira de Santana eu vou tocar mais ainda as músicas antigas, que eu sei que vocês gostam muito delas. E eu também aproveito em Feira de Santana pra fazer isso, relembrar das canções antigas. Então, desejo que vocês todos tenham, que vocês todos tenham uma festa linda, se divirtam pra valer, desculpem, sem ter o pisão do outro no seu pé, porque esse é o plano, brincar em paz em Feira de Santana. Vamos embora? Boa sorte, gente! Boa sorte, gente! Boa sorte, gente! Eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz E ter o meu dia com as cores do amor Quantas passivultos já tornam pra ler E vejo sorrisos palhaços que sabem chorar Vimos essa força, vem ali, Santana, joga a mão Respondeu, de onde vinha essa força? 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 Eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz E tenho meu dia com as cores do amor Fantasmas e luzes retornam pra mim E vejo os tomos dos palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal, já dá pra ser Respondeu, dando o mistério da vida De onde vinha essa força Respondeu Não poder deixar de comentar sobre as faixas que sempre me seguem Ombro Sofita, Milena, Tuzueiro Bel, Pavão, Miralinha, Tom do Tororó, Sábio, Yuri, pai da Zap João Camarim, João Bel, Zero Gente, muita gente O Wesley, obrigado por ter vindo, o Giga Valeu Deus, Juninho Alex Zapata, Nelson Júnior Gilvan, Safo, Sapinho, Sueli, Sandranel Márcio Matéria, Tita Bença, Dani Pissura, Luiz, Janine, Luizinho Obrigado por ter vindo, Thaís Ferrari, Sérgio Ferrari Então vamos embora O mistério das estrelas Tem o sonho da cidade Entre núcleos e cobertas O espaço procurado As finanças estão perdidas Entre os festeiros Viajando no ar Eu vou tentando te encontrar Viajando no ar Eu vou tentando te encontrar E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu O segredo da perfeita Tem uma voz que eu me conto Há um profundo sentimento Numa derruagem de luz Um mergulho no oceano Do infinito Um canteiro de canções Do céu bonito Viajando no ar Eu vou tentando te encontrar Viajando no ar Eu vou tentando te encontrar E eu, e eu, e eu, e eu Eu, e eu, e eu, e eu Eu, e eu, e eu É amor, vai lá Não me canso de dizer É amor, vai lá O meu destino é você É amor, vai lá Não me canso de dizer É amor, vai lá O meu destino é você Hoje eu quero fechar os meus olhos Pra pensar somente em você Doce luz que acende o meu desejo Que desperta minha voz Só pra te dizer Que no jogo das palavras eu te amo Incendei essa paixão com teu prazer Não desista, eu te quero em minha vida Mas nada vai mudar O que eu sinto por você É amor, vai lá Não me canso de dizer É amor, vai lá O meu destino é você É amor, vai lá Não me canso de dizer É amor, vai lá É amor, vai lá É amor, vai lá O meu destino é o meu destino é você É amor, vai lá Mas nada vai mudar Mas nada vai mudar O que eu sinto por você O meu destino é o meu destino é você É amor, vai lá O meu destino é você É amor, vai lá Não me canso de dizer É amor, vai lá É amor, vai lá É amor, vai lá Eu quero ouvir um índio Eu quero ouvir um índio Da paz E a sua cabeleira Demais Cabelo raspadinho Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado no mel Cabelo raspadinho Cabelo pintado no mel Quem é, quem é Tem sangue bom É tudo da mesma raiz Fazer a paz, fazer amor Fazer o som É tudo da mesma raiz Fazer a... Joga pra cima Vai, 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 vai Igual Eu vejo Eu Eu só quero E deixo um corpo Deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir um índio Manda o cachimbo da paz E a sua cabeleira É chique, é chique demais Eu quero ouvir um índio E a sua cabeleira Foi a bola Olha lá Olha lá Até o trabalho Uma mão que tenha capricho Que me jogue no lixo Esvague meu teito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Céu, 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 céu Eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Uma mão de bagunça viva Sua parte de uma desfaída Ou então que acalme o meu coração Não importa, eu quero encontrar um amor É melhor que joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu vou voar, Nilson, eu vou, hein? Veja onde for Eu quero, mas eu quero esse amor Eu vou voar Eu vou me encontrar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Se me derrubar, sai a cara da água E sai a cor dentro E o nosso chato inventado Eu quero te falar Eu não sei se apago a luz Eu deixo como está Me dá-se Preciso, meu amor E pra princesa A minha atitude, a beleza Levou-se, me vai Me vai Me vai, 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 vai Tá com meu tempo pra lhe convencer Fico também longo de amanhecer Eu quero amar Eu quero amar você e eu Tá com meu tempo pra lhe convencer Fico assim, tia E ele é da farinha E só que a vida diz que tudo Eita Que lhe diz E saia como entrou Os uem, mulherinha E o sábio Eu quero lhe falar Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz Mas como está É parte Sim, vem assim Vem, 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 vem Vai, vai Vai, 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 vai E eu Tá com meu tempo pra lhe convencer Fico também longo de amanhecer Eu quero amar Eu quero amar você e eu E eu Eu vou Eu fui Ticlete é moção Eu fui Ticlete é moção Eu fui 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 Peito no coração Gostei Ticlete é moção Meu bem naquele ano Eu me tornei Cavaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o monfinho abençoou O farol de Itabuã O maiano fez o seu Tribalático Um trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra mim Só pra mim Só pra mim dizer que a liberdade Morena Pra sacar flores Para o nosso amor É pequena Tô querendo te encontrar Na praia da riqueira Verão Esse chão é meu Esse chão é nosso Levanta a mão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão E o carnaval É feito no coração Gostei Meu bem Eu me tornei Camaleão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval É feito no coração Gostei Ticlete é moção Meu bem naquele ano Eu me tornei Camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica Mas eu sou um sonhador O farolho tá voando O baiano fez o seu Pio elétrico Com o teu silêncio e som E o mundo se espalhou Só pra mim dizer Que a liberdade morena Pra sacar flores Para o nosso amor É pequena Eu quero te encontrar Na praia da riqueira Verão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Veira Levanta a mão Eu fui Atrás de um caminhão Fazer meu carnaval Chama É feito no coração Gostei Ticlete é noção Meu bem naquele ano Eu me tornei Camaleão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão É feito Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu me tornei camaleão Atrás de um caminhão Eu me tornei caminhão Eu me tornei camaleão Eu me tornei camaleão Eu me tornei camaleão Subi essa escada que eu não conto a ninguém Se quis fazer bandera, se quis cobrar meu bem Alô, valeu meu bem Decide-me, que eu quero, quero Galera da alternativa, bora, bora Alô Dilânio, atrasou, já dá a mão pra cima Subi essa escada que eu não conto a ninguém Se quis fazer bandera Quebra, 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 quebra Alô, valeu meu bem Alô, tu bateu no meu bem Alô, tu bateu no meu bem Desenquece de mim A manda na 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 na伊 Bíblia da senatorsou, já dá a mão pra cima Música Vem bananeaia Vem bananeaia Vem bananeaia Me diga quem é que já vem balançando com jeito moleque Me diga quem é que já subiu no som do chiclete Espalhando alegria, eu não te queria esse jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar A pele de verdade é um beijo de mal, um estilo de amor São tão grande, eu vou dentro do seu lugar da morador Me diga quem é que já subiu no som do chiclete Essa massa é legal, é com você, é com você, Freira Levanta, levanta, vai, 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 vai Vem bananeaia Vem bananeaia Me diga quem é que já vem balançando com jeito moleque Gente e um saudade Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vem bananea Música 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 Joga aí, joga aí, joga aí! Música 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 Todo dia te ama Ai menina que tem goza Todo dia te ama Ai menina que tem goza Viu você? Tá vendo você? Eu gostei Levanta a mão Menina linda Eu te adoro Menina Menina Sua boneca vai quebrar Mas se verá com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Deixa isso tudo Vem brincar de amor De amor Marcelo Marcelo Senado Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Menina linda Menina pura com o nosso amor Sua boneca Sua boneca vai quebrar Sua boneca vai quebrar Mas se verá com o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Vamos, Sierra A provação que eu fiz foi fazer você feliz Ah, porque você tem a dança já Obrigado O nosso amor Você tem o cantador E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador O nosso amor 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 E se a canoa não virá E se a canoa não virá E se a canoa não virá Eu deixaria a areia perto de você Te vendemos alto que o sol dentro dos seus apagos Passe que está sendo o seu cabal Minha linha, minha, cheia Minha linha, chega, chega, chega Não para mais eu 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 Eu quero te abraçar Toda vez que eu olho pra você Nossa vida é chavô Chivano, obrigado Cintinho, eu quero a lua branca A senhora eu precisar Onde está seu cabal Que os amores são Pra quem sabe, pane, obrigado Com flores e sonhos pra inventar E contra das minhas paixões Vejo nuvem de ilusões também, meu bem Muitas formuletas a voar Vida muito louca no paraíso Para delirar Por isso O coração vem cá E traz-se um amor E diz como foi Uma maravilha Uma maravilha Uma maravilha